Um artista apaixonado, apaixonado por amores, pela música brasileira e por criar canções que envolvem pelo gingado e também pelas letras. Hoje eu recebo Pessy. E aí, velho, como é que tá? Tudo bom? Muito bom estar aqui. Pra quem quiser sentir o amor Tem que provar do doce e do azedo Pra quem quiser viver o amor Tem que aprender a morrer primeiro Bem me quer, te quero 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 Tanto amar Chorei de te querer Doeu no coração Não cabe Tudo que eu queria te amar Não deu Parece dor querer Um algo a mais Que sorte ter Pra quem quiser Sentir o amor Tem que provar do doce e do azedo Tem que aprender a morrer primeiro Pra quem quiser sentir o amor Tem que provar do doce e do azedo Pra quem quiser viver o amor Tem que aprender a morrer de amor De amor De amor De amor Queria que você começasse falando Sobre essa música inédita que você está trazendo para o programa Que você faz aproximações e coisas que são contrastantes E fala da questão do amor Qual que foi a ideia por trás De trazer esses contrastes De quando se tem uma paixão intensa A ideia dessa música nasceu De eu querer fazer uma Talvez acho que um aforismo Pra quem quiser viver o amor Tem que provar dos dois lados Porque o amor tem esses dois lados Tem aquele momento que é a pura paixão Mas também tem momentos do amor Que a gente fica com saudade Aquela coisa mais melancólica E eu quis trazer isso Fazendo essa comparação do doce e do azedo Que nem necessariamente o azedo nem sempre é ruim E eu quis trazer essa parte do contraste com a morte Não a morte em si A morte mesmo Mas sim morrer de amor E quando a gente ama Eu acho que alguém Se apaixona A gente deixa de A gente deixa de ser A gente abre mão De uma versão que a gente foi antes Pra ser essa nova versão No bom sentido Então seria talvez a morte desse antigo eu Pra esse novo Pro nascimento desse novo eu Tocado pelo amor E essa música traz bem essa dualidade E na letra A letra acaba acompanhando isso Porque daí você fala Que fala dessa coisa mesmo De morrer de amor De tanto amar eu chorei Que é um amor que não cabe no peito E a letra traz toda essa dualidade Pedro Cine de repente virou PC E é sempre muito curioso Esses processos com os artistas E isso faz eu pensar Um dos pais da psicologia moderna Que fala que Quando a gente se relaciona A gente se relaciona sempre com máscaras E pro artista isso faz muito sentido Porque o artista se veste de máscara Pra olhar pras questões humanas Com outra perspectiva Assim tentando sair das suas próprias imitações Da sua própria visão Você acha que foi um pouco isso Quando você foi pra esse caminho do PC Assim de tentar se libertar E ter visões diferentes Sobre os temas que de alguma maneira Mexiam com você? Olha eu acho Que foi talvez totalmente o contrário Com o Pedro Cine Eu tinha uma máscara Eu realmente tinha uma máscara No PC Eu meio que me descobri Quem eu Assim tô tentando até hoje né A gente tenta todos os dias Mas foi o caminho que eu achei Gente é isso aí E foi bem essa Essa descoberta mesmo Porque eu já queria mudar meu nome Há um tempo Desde Acho que desde o começo Eu falei não gente Eu quero uma coisa mais fácil Do que Pedro Cine E eu queria só Pedro Só que Pedro Tem tanto Pedro no mundo né E daí Um dia me veio o estalo Do PC E até foi muito engraçado Porque eu falei gente Esse nome rima com alguma coisa Que eu gosto E que tá fazendo sentido pra mim E daí eu lembrei Que era Dercy da Dercy Gonçalves E daí eu falei Cara é isso PC E foi bem no momento Da minha carreira Que eu tava realmente Me descobrindo Descobrindo a minha sonoridade E entendendo O que eu realmente queria fazer O que eu realmente queria cantar E trazer pro público Então foi Uma virada de chave De realmente Arrancar a máscara E falar Gente eu sou isso É claro que tem o Pedro Né Tem momentos que Eu não sou o PC Todo assim Estampado Alegre Às vezes eu só quero estar em casa Ver um filminho Ficar bem tranquilo Mas Na grande maioria do tempo Eu sou essa pessoa Que vocês estão vendo Que PC E É isso aí Essa minha nova descoberta Na hora que você senta Pra compor Assim Que você vai pensar No seu processo criativo mesmo Né Mudou também Essa chavinha É Acho que foi Foi em tudo Assim Desde a maneira De eu me vestir Até A composição Porque Foi uma revelação Assim pra mim A gente falou Não É isso que eu quero fazer É música brasileira E Eu quero homenagear A música brasileira Toda a diversidade dela Então E na composição Realmente A gente busca Essas músicas Que a gente Escutou No programa Benzinho Doce do Azedo São Composições Que eu fiz em conjunto E tipo Eu e Esses meus amigos Compositores A gente tentou Honrar E celebrar A diversidade Da música brasileira Não, isso É muito legal E eu até convido A galera A escutar também A música no Spotify Porque a gente Tá numa versão Mais simples aqui De voz e violão Muito intimista Mas as músicas São muito bem produzidas E tem uma questão Dessa mistura Que você fala Da música brasileira Então Você tá ouvindo Uma levada Mas você ouve Mas isso aqui É um funk Que tem aqui por trás Isso aqui Isso é muito legal De observar na sua música Então essa preocupação De fato De usar as características Da linguagem Da música brasileira Nas suas composições É uma coisa assim Que talvez seja Uma das principais Características Que eu tenho Porque eu escuto Muita música E muita música De todos os tipos Então E a música brasileira Eu sou apaixonada Pra mim É a música mais linda Do mundo E acho que Se a gente Tentasse conhecer Um estilo A cada dia A gente ia morrer Não sabendo de tudo Que tem no Brasil E eu tento trazer isso Pra gente celebrar A nossa cultura Aquilo que é nosso E realmente As músicas Elas trazem Um pouquinho De uma coisa Um pouquinho de outra Pra no final Pesci É Isso aí Cara E uma coisa muito legal É que recentemente Você tocou aqui em Curitiba Num festival enorme Que é o Curitiba E eu queria que você falasse Dessa experiência Como é que foi Assim Ainda estou reverberando o show Porque foi Acho que talvez O ponto alto Da minha carreira Até hoje Foi tocar nesse festival E é muito emocionante Pra mim Que Sou espectador do festival Já fui Em edições passadas E eu como um curitibano Tocar no festival Aqui em Curitiba Que é o maior festival Do nosso estado Foi muito emocionante Assim Poder Encontrar um público Que já conhecia Minhas músicas Mas também Outro público Que não conhecia Conheceu lá E gostou E poder cantar ainda Uma música Que é um clássico Da música curitibana Uma música do maior Barbosa Pro público curitibano Num festival de Curitiba Assim Foi Foi muito incrível Energia diferente Nossa É Assim Fiquei muito nervoso Um nervoso Que tipo assim Claro A gente artista Fica nervoso Pra subir no palco Mas ao mesmo tempo Você acostuma Com esse nervosismo Tem uma empolgação também É Você acostuma com isso Mas nossa Foi um nervosismo Muito diferente Falei Gente do céu Meu Deus Não posso ficar assim Não posso ficar assim Porque Mas no final Deu tudo certo Foi lindo Um dos melhores dias Da minha vida Foi incrível Que bacana Muito bom E cara Próximos passos O que você está planejando Agora Logo vai ser Lançada A Doce do Azedo Que vai fazer parte De um EP Que vai ser Pra sair até o final Desse ano E shows Estamos aí Com um projeto De continuar Um show Que eu fiz No Onca Esses tempos Que foi o Baile Brasileiro Que eu convidei Vários artistas Da Kid Curitiba Pra gente cantar Só música brasileira E tô com esse projeto Pra gente levar ele pra frente Ter mais edições Uma ideia super bacana Eu ouvi vários músicos Inclusive que a gente gravou Aqui e tal E o pessoal tocando Uma integração muito bacana Nesse projeto É Foi assim Unir a cena Porque é aquela coisa Se a gente Que é da cena Da Kid Curitiba Não for unido A gente primeiro Não achar nossa cena bonita E não achar Que é a melhor que tem Quando as outras pessoas Olharem de fora Não vão ver essa força Não vão ver essa união Então a gente Primeiro tem que achar E foi lindo Foi muito legal Ver gente De todos os estilos De todos os nichos Se reunindo E a gente cantando Música brasileira E se divertindo Foi maravilhoso Então os panos Agora é continuar Com os shows Que é a final palco Onde o artista Quer estar E no lançamento Das músicas Nas redes sociais E por aí vai Muito bom Cara Prazerzão receber você aqui Muito obrigado Um privilégio nosso Que é isso Eu que agradeço Muito bom estar aqui Muito legal Poder compartilhar com vocês Cantar minhas músicas E Vamos né Valeu Pra tu Dançar comigo Nós dois Encaixadinho Tua voz No pé do ouvido Dizendo coisas Em tom de sussurro A tua Boca na minha Refriar Sossego Suspirar Avenzinha Vem cá Tô louco Pra te ver Chegar Avenzinha Vem cá Tô louco Pra te ver Chegar Quanto tempo Eu não sinto Algo assim Desse jeito Coisa linda O efeito Que cê tem Que cê tem Avenzinha Avenzinha Tô louco Pra te ver Chegar Avenzinha Vem cá Tô louco Pra te ver Chegar Pra tu Dançar Comigo Pra tu Dançar Comigo Tô louco Pra te ver Que cê tem Pra te ver Pra te ver O que é isso?